O Brasil reconheceu como livres de febre afitosa sem vacinação Minas Gerais e outros 16 estados. Assim, a partir do dia 2 de maio, a vacinação dos rebanhos contra doença nesses locais será suspensa, segundo portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida proíbe ainda o armazenamento e comercialização das vacinas contra febre afitosa, com exceção dos locais que ainda realizam a vacinação regular de bovinos e bubalinos. A compra de novos animais para aumentar o rebanho e também o comércio dos animais entre esses estados estão suspensas até que a Organização Mundial de Saúde Animal reconheça oficialmente o status sanitário de livre de febre afitosa sem vacinação. Bem, nesse período, novos animais poderão ser adquiridos apenas de zonas livres de febre afitosa, com vacinação para abate ou exportação. Nos dois casos, os animais deverão ingressar por locais autorizados pelo Serviço Veterinário Oficial e cumprir medidas específicas, como transporte em veículos lacrados e encaminhamento direto para estabelecimento de abate ou de pré-embarque que tenham sido inspecionados pelos órgãos oficiais.